Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 10, e tem o seguinte texto, Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. Ordem Todos os êxitos da ciência humana se verificam na base da ordem estabelecida pela sabedoria divina, em todas as esferas da criação. A astronomia assinala, com antecedência, determinados fenômenos que se verificarão no cosmo, a face do equilíbrio em que se regem os movimentos do universo. A medicina formula prognósticos exatos em vista de contar com a regularidade das ocorrências orgânicas no veículo físico. Em qualquer região da Terra é possível prever as horas de sombra e luz. Cultivadores orientam atividades na gleba, segundo as estações. A planta produz, conforme a espécie, e toda a enxertia praticada pelo homem se caracteriza por limitações definidas nas estruturas do reino vegetal. Tudo, na obra divina, se engrena em princípios de harmonia. Abstanhamos-nos, pois, de tumultuar as construções do Espírito com a desculpa de exaltar a caridade, ou com o pretexto de cumprir a vontade de Deus. Evolução e aperfeiçoamento constituem realização de todos, atribuindo tarefas a cada um. A primeira amostra do desígnio da providência, seja onde for, aparece no dever a que somos chamados na construção do bem comum. Sejamos assim, leais ao encargo que nos compete. Qualquer engenho, para atender com segurança, pede ordem. E a ordem solicita se afirme cada peça em seu justo lugar. Se você gostou desta mensagem, e ela de alguma forma tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site rádiorio-de-janeiro.am.br e nossas redes sociais. Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Felícia, o Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor. O Clube da Fraternidade. Legenda Adriana Zanotto